Sucesso do erótico na pegada do rebaqueiro aqui, pai, ó Cine! É o fogueirão, é o forró com o pagode dominando o fareirão Quando o rugão subiu, Carolina foi pro jão Carolina, hein, 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 Carolina, hein, hein, Carolina, hein, 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 Carolina, hein, hein, hein Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o pagode dominando o fareirão Quando o rugão subiu, Carolina foi pro jão Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com o pagode dominando o fareirão Quando o rugão subiu, Carolina foi pro jão Carolina E aí E aí E aí Brasil É diferente, é dos iguais Vai descendo, vai rodando minha vaqueira, venha Eu bato o Judé, me dei O homem é bom É diferente, é diferente, é dos iguais Cadê tu, GD? Olha só cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de derra foi o terceiro Tá tudo rodando, tô calado e beijo Procurando ela pra ligar pra ela Pensando que ela não vai me atender Eu tô na raqueirada, mas com a mente nela Ô raqueiro, não dá sofrer Chorei, na raqueirada eu chorei Quando eu tô com a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade na minha varela, chorei Foi na raqueirada eu chorei Quando eu tô com a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade na minha varela, chorei Olha só cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de derra foi o terceiro Tá tudo rodando, tô calado e beijo E procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na raqueirada, mas com a mente nela Ô raqueiro, não dá sofrer Chorei, 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 chorei Vim na raqueirada eu chorei Quando eu tô com a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade na minha varela, chorei Vai, Galinha Desce, desce, desce Tiago da lua Lente de Natal Eu chorei Vai quando o coiote aí, vai Vai Eu terminei faz pouco tempo E tu não tem cara de relacionamento Vai devagar aí com esse beijo leve Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado que se vai gostar Com quem se vai sair Com quem se vai viver Não tô sentindo nada Mas é perder as palavras que cê quer fazer Prometo não me emocionar E qualquer cara me interessa a dia Mas eu não soube que é ciúme de ficante Eu também soube que é ciúme de ficante Prometo não aposta muito Ninguém me trata como lance Mas eu não soube que é ciúme de ficante Eu também 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 soube que é ciúme de ficante Red Bullzinho da Lourdes A caixa do rolo Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da retina H Vou falar a verdade Se isso te incomoda É essa senhora que me ter feito O que chama de erro, chamou de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, deixa minha boca Pra que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa, que gerações é E de ser permitido, de ser ser humano Pra que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa E de ser permitido, de ser ser humano E já que cê não quer sair, como ruim da história Então mete aí, que a culpa é nossa E vai nessa aí, Vitória Tá preocupada com o que eu vou falar Tá preocupada com o que eu vou falar E de ser permitido, de ser humano E não tem feito o que eu vou falar E não tem feito o que eu vou falar E a culpa é nossa, que a culpa é nossa E de ser permitido, de ser ser humano E já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa E de ser permitido, de ser ser humano E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história Então mete aí, que a culpa é nossa E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E já que cê não quer sair, como ruim da história E calma, deixa eu respirar o pouco Nós somos loucos E olha, entre nós a cama de louco O que se sente quando se mete na minha cara Bateu a hora de calar suar E eu pensei no a cada visita Cê não gosta de, cê gosta é da conquista E agora quando fico nessa casa Com um sorriso e um choro no meu corpo Cê vem aqui e me acostuma errada Quando meus pedaços vai quebrar de novo Eu preciso aprender a falar do outro E agora quando fico nessa casa Com um sorriso e um choro no meu corpo Cê vem aqui e me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar do outro E calma, deixa eu respirar um pouco Olha, nós somos loucos E olha, entre nós a cama de louco O que se sente quando se mete na minha cara Bateu a hora de calar suar Só que é um vale Eu pensei no a cada visita Cê não gosta de, cê não gosta de São Paulo Ele, o Fones Ah, agora quando fico nessa casa Com um sorriso e um choro Que me diz Cê vem aqui e me acostuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Já desce bebidas Com um sorriso, um outro lindo e um de pau Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra eu ser um gostoso Tem que respeitar o doutor Gimiro Vai descendo, raqueira E pra eu ser um esforço Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou É um lugar novo Até ontem à noite Fizemos amor na rede E só te amado e as paredes E pra eu ser um esforço E pra eu ser um esforço No meu coração Tá bom O negocinho bom Ela me conheceu Ela me conheceu E pra eu ser um esforço 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 Tô feliz Tô feliz E pra eu ser um esforço E pra eu ser um esforço Eu fiz os meus esforço E pra eu ser um esforço E pra eu ser um esforço E pra eu ser um esforço Eu fiz os meus esforço E pra eu ser um esforço E pra eu ser um esforço E me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei Mas não deixei Mas não deixei E no sonho de ser raqueiro Vai minha vida escapar Tem coisas que se ganham Tem coisas que se erram E tudo isso Nós é dama do meu pai Desde pequeno Que eu não fiz a cara certa É bom ser no cu Mas ser raqueiro é bom E fim de semana Eu tô Tô no meio da raqueada Tô disputando Sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Todo jeito é relado Tem um escalaçado E um bom da raqueada É o raqueiro Vem de semana Eu tô Eu tô no meio da raqueada Tô disputando Sempre o primeiro lugar Mas se eu perder Todo jeito é relado Tem um escalaçado E um bom da raqueada É o... Vem rodando, raqueiro Vem rodando Eita, porra, Zé! Esqueci de novo, Marcelo E eu fiz os moços A vontade da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha hora em revivar Tudo e o sonho de ser vaqueiro Da minha vida escapar E eu fiz os moços da minha vida Fala o joia, tá aí mudando, quer? Mas não deixei a minha hora em revivar Tudo e o sonho de ser vaqueiro Da minha vida escapar Tem coisas que se ganham Tem coisas que se erram E tudo isso nós ganhamos o meu pai Desde pequeno que eu não fiz na cara Sabe Nem você do tempo Mas seu raqueiro é bom demais Vem de semana eu tô Eu tô no meio da raqueada Tô disputando Sempre o primeiro lugar Mas se eu perder o fim de Arnaldinho Deixa eu mais tudo, velho Vem de semana eu tô Eu tô no meio da raqueada Tô disputando Sei pro primeiro lugar Mas seu perder Todo jeito tem relada Tem o Isca na sara E o Moro é valle Robelo Ou vai querer disputar Vai descer é no mercado de Êêêêêêêêêêêêêôêater Agora sai do baixo Sai do bens, hein? Em nome da Lentes, Natal é ele Tiago Dom Lultes Matheus Pratão Cadê o Rafael Rufino? Sai! Vai! É, calma, pá! E aí! Só quem tá tomando aí, vai! E pode jogar de acidente E pode falar que eu não peste E pode me ativar geral Que a rede é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na parede Mas sua saudade sabe me picar E sou eu Porque sua boca xinga o coração É chamar de meu Eu sou eu que nasce A raiva que cê quer por perto É sempre ódio, mas só sempre amor Um passatempo que nunca... Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É sempre ódio, mas só sempre amor Um passatempo que nunca passou Ei! Vira! Oi, vira! Oi, vira! Oi, vira! É diferente, pai! Já passou, já passou Ele é só uma garoinha Vai jogar polina Alô, bateu os brancos Você fala lá, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Pra pagar meu contato da salê Mas sou assarado e saio de licor Eu sou eu Porque só do cachinho o coração Chega de meu Eu sou o erro que não acertou A raiva que chega no perto É sempre hábito, mas só sente amor O passatempo que não... Eu sou o erro que não acertou A raiva que chega no perto É sempre hábito, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Vai, Mago! Vai, Mago! Dá um guarda desse Red Bull aí, mano Funiu, hein? O caminho é por aqui, ó O seu orgulho ainda te mata de saudade Ah, bebê se tu vê outra gata na minha tarde O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer beijar minha boca Mas a minha cama não vai querer Vai querer beijar minha boca Mas a minha cama não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você As amiguinhas já chegou, hein! E nada que peço vai ter de fazer Mas não, não há Badir da merda pra você O seu orgulho ainda te mata de saudade Ah, mas Júlia me dê Bebe se tu vê outra gata na minha tarde O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você E vai ter outro alguém que fez bem Olha se tudo demais tá levendo O seu rei e o meu herenar Se o meu rei e o seu fé É de querer tanto te amar E é porque o marreiro quando quer correr atrás E pega a boca sem medo até não aguentar mais Tá cansado nem tá dores meu E amor, não suporto mais não E nem o meu cavalo aguenta esse rogão Eu vou comparar A nossa relação assim Ragueiro bom e alcançado E nem correr atrás de gado ruim Eu vou comparar Agora o Pedro Lima Já tá de nome de S.B. que estuda Eu ragueiro bom e alcançado E correr atrás de gado GD da Bíblia, o homem da joia Hoje tá com nós aí, rapaz Paulo Joias É diferente Vamos juntos Me chorar Pão joia Ei, chama Rindo do equipe Acaba os troços Cadê o resto da equipe? Cadê? Ei, vaqueiro Parece tudo demais É levendo O seu rei e o meu herenar Fala, coiote Se hoje eu venho sofrer É de querer pra tu te amar E é porque vaqueiro Quando quer correr atrás Me pega a boi sem medo Até não aguenta mais Tá com o casado Deitado no espreito E amor, não suporto mais não O doutor Julio é meu do padrão E eu vou comparar A nossa relação Assim Vaqueiro bom O dia cansa E de correr a tarefa Júnior MD Eu vou comparar A nossa relação Assim Vaqueiro bom O dia cansa Alô, Júnior MD Tchau O homem é diferente Alô, Júnior MD Agora que ela fala Tchau Caminhão de The Box Chama Glória a Deus É que tu mata Pra descer Chama Olha, Mago Mago Talente de Natal Forrada e vaquejada Puxa aí Vai, vai Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Não, não, não Não, não Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.